Esse vídeo é um relato da minha pele, como ela está, o que está acontecendo, um alerta também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal se você for novo aqui e bora pro vídeo. Hi guys, e aí guria, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje vamos falar de um assunto que é pele, gente, a minha pele. E resolvi fazer esse vídeo pra contar essa novidade pra vocês de como tá a minha pele. Quem me acompanha há mais tempo, tanto aqui no canal como lá no Instagram, inclusive se tu não me segue, arroba manda cá com dois Ns underline, eu vou deixar aqui um spoiler do meu feed. Quem me acompanha já há mais tempo sabe, já viu os meus vídeos de maquiagem, a minha pele é uma pele mais sensível, ela é seca, às vezes ela é oleosa, ela é uma pele difícil, tá gente? É muito difícil de cuidar da minha pele. Em 2019 eu tive uma crise de dermatite que acabou muito com a minha pele, tive que tomar remédio, antibiótico. Vou deixar algumas imagens pra vocês verem como é que ficou. E também estava relacionado a estresse, eu tava passando por um momento muito sobrecarregada, trabalhava muito, então isso ajudou a piorar a minha pele na época. Depois de ter tomado os cuidados, ter ido no dermatologista, minha pele nunca mais voltou ao normal. Ela melhorou e tal, mas ela de vez em quando dava umas crisezinhas assim de irritação, ficava vermelha, com alguns machucadinhos, às vezes saindo pus. Gente, nos últimos dias eu percebi uma mudança na minha pele, que me fez procurar um dermatologista. Como eu já falei pra vocês, em 2019 eu tive uma crise de dermatite. A minha pele sempre foi mais sensível, irritada, sempre que eu tiro a maquiagem ela fica mais vermelha, algumas manchinhas vermelhas, pus, enfim, eu vou colocando algumas fotos pra vocês verem. E me deixou um pouco preocupada, porque da outra vez eu tava passando por um momento de estresse, e dessa vez eu não tô estressada, assim, a ponto de ficar daquele jeito, mas me fez procurar uma dermatologista novamente, pra saber quais os cuidados que eu vou ter com a minha pele, pra não agravar, pra não piorar, pra assarar logo, pra, enfim, desinflamar e ter os cuidados corretos, né, com a minha pele, já que eu sou uma pessoa que eu amo, gente, eu amo testar produtos de maquiagem, de skincare. Eu sempre trouxe várias resenhas aqui no canal, testando base, de makes diferenciadas, enfim. E eu uso maquiagem todos os dias, tá, principalmente porque eu trabalho com público, então eu preciso estar apresentável nesse sentido, eu preciso usar maquiagem. A maquiagem tá presente na minha vida já há muitos anos, em 2018 eu fiz o curso, né, de maquiagem profissional, então a maquiagem já me acompanha aí há muito tempo. Sempre gostei de me maquiar, sempre gostei de testar produtos, marcas diferentes, produtos diferentes, tem bastante coisa. Então se você tiver algum sinal, qualquer sinal na tua pele, de vermelhidão, ou de manchinha, enfim, procure uma profissional da área que vai te ajudar, tá, gente? Não procure no Google ou produtinhos que você acha que vai solucionar teu problema, porque às vezes isso pode até piorar. Então deixa aqui nos comentários qual é o teu tipo de pele, gente. A minha pele é sensível e ela também é mais oleosa, principalmente na zona T. Então essa parte aqui, ela é mais oleosa, tá? Aqui ela é mais oleosa, mas ela é uma pele sensível com muita tendência à irritação, a ficar sensível, muita tendência também a ter alergias. Então eu procurei uma dermatologista especializada em alergia pra saber se era algum produto que tava dando essa reação na minha pele, enfim, pra eu descobrir o que que é, o que que tá acontecendo, se é algum produtinho de skincare, se é algum produtinho de maquiagem e saber lidar com isso de uma vez por todas, né? Não dá pra ficar sempre refém da maquiagem, né? Tem dias que tu quer ficar sem maquiagem, eu tava num nível assim que eu não podia sair sem maquiagem, nem pra ir pra academia. Pra não assustar as pessoas, eu tava passando pelo menos uma basezinha assim pra ir na academia e tal. E ela me passou algumas instruções e descobrimos que eu tive uma reação alérgica, agora qual composição não sabemos, porque cada produto que a gente passa na pele tem várias composições. Então mesmo que eu fizesse um teste de alergia, ia ser muito difícil achar qual é o componente que me traz alergia. Porque cada produto que a gente passa, desde o skincare, lavar o rosto, até base, primer, tem muita composição. Então é muito difícil achar qual é exatamente o componente que dá alergia. Então concluímos que não posso usar maquiagem. Ela recomendou que eu usasse o mínimo possível de maquiagem. Até nesse vídeo vocês estão percebendo que eu estou com bem pouquinho, até dá pra ver algumas manchinhas assim, ó, que tá mais avermelhado, porque eu já tô usando menos maquiagem, tá? Inclusive aqui no olho não passei nada. Tô só com a pomadinha de sobrancelha, base, passei hidratante e protetor solar normalmente. E só, tá? Daqui a pouco eu já vou tirar, porque a maquiagem, ela tampa ali os nossos poros, né? Então a base, os produtinhos que vai passando, vai impedindo ali de que a minha pele sare. Então como agora ela tá irritada, eu preciso que ela melhore. Se eu passar maquiagem, isso vai impedir a minha pele de melhorar. Então eu preciso, principalmente agora, ficar sem maquiagem, tá? Eu só tô agora maquiada, assim, bem pouquinho, tá? Tô bem pouquinho maquiada. Mas porque eu tava trabalhando e vocês estão vendo aí a minha foto da minha pele real, como ela se encontra. Mas logo ela já vai tá melhor e eu posso postando aqui pra vocês também esse processo de como ela tá ficando. Eu vou fazer um tratamento com antibiótico. Não comecei a tomar, vou começar a tomar hoje, tá? Mais um remédio também pra desinflamar. Ela vai diminuir essa vermelhidão, né? Ela vai ficar menos sensível. E depois, eu não vou mostrar os remédios pra vocês, gente, porque é de indicação médica. Então se você tem algum problema com a tua pele, não precisa ser só no rosto, tá? Qualquer sinal na tua pele mesmo, no corpo inteiro, procure um profissional da área pra ele analisar o teu caso, tá? Eu tô falando da minha pele, que é sensível, oleosa, ela tem tendência a ter irritação aí por alergia e tal. O que eu vou mostrar foi o que ela indicou de uso atópico, que é o quê? O que eu vou passar no rosto depois que eu tomar os remédios, tá? Que vai ser o quê? Essa pomadinha, que é o Azelan, ela é um gel indicado pra tratamento de acne e rosácea, que é uma doença de pele inflamatória crônica, parecido com acne. Porque no meu caso, gente, eu não tenho problema com espinha, tá? Eu tenho algumas bolinhas que saem do meu rosto que parece espinha, mas não é. Ela sai pus, daí forma uma casquinha, e aí seca aquela casquinha, e conforme eu vou limpando o rosto, coça também, e fica vermelho, irrita, às vezes até sangra, tá? E sai pus também. Ó, eu nunca usei, eu vou usar ele mais restrito, assim, eu não vou usar ele todos os dias, mas eu posso ir mostrando pra vocês também esse processo de como a minha pele vai se comportar aí. E ela me indicou também esse sabonete, que é o Dermovitin. Foi o mesmo que a outra dermatologista indicou, só que a embalagem era diferente. 300ml, bem bastante produto. Ele tá escrito aqui que é pra pele mista e oleosa. Então a minha pele, ela é uma pele muito difícil, gente. É sensível, às vezes ela é seca, ela é oleosa, e ela tem um aspecto, às vezes, de repuxamento. Ela fica meio repuxada. Agora não vai dar pra vocês verem bem, que eu ainda não usei, tá até com esse lacrezinho aqui. Ah, eu esqueci de falar o preço, né, gente? O Azelan, 70, 80 reais a faixa de preço dele. E ela indicou também esse creme da Neutrodina. Eu já usei ele, ele é muito bom, muito bom. Ele é mais leve, ele tem uma textura em gel. Além do cheiro, que é maravilhoso, ele foi 88 reais. Mas dá pra achar mais em conta, tá, gente? É que eu comprei na farmácia mesmo. Ele tem ácido hialurônico. E vem aqui 50 gramas. Então, assim, esse aqui, qualquer pessoa pode usar, tá, gente? Ele é maravilhoso. Esse aqui foi ela que indicou, mas qualquer pessoa pode usar. Eu já usei ele uma vez e ele é perfeito. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quando ela me falou que eu deveria usar o mínimo possível de maquiagem, só um pozinho. Passou um filme na minha cabeça de tantas... De vários vídeos que eu gravei, de várias maquiagens que eu já fiz. Agora, inclusive, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com as minhas maquiagens que eu tenho. Porque eu vou diminuir, assim, ó. Acho que, sei lá, 90% das maquiagens que eu uso. Eu vou ver o que eu faço. Se eu faço um sorteio, se eu faço um bazar, alguma coisa eu vou fazer. Porque maquiagem vence. Então, não dá pra deixar lá na gaveta parada. Eu vou ver o que eu vou fazer. Posso mostrar pra vocês o processo que vai ser agora. Minha pele melhorando e tal. Posso trazer aqui pra vocês como se fosse um diário da minha pele, desse processo aí. É isso, gente. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da sua pele. Cuidem de vocês mesmo. Que é isso que é importante. Você cuidar de você. Se tratar com carinho, com cuidado. Gente, agora eu vou tomar meu remédio. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, gente.